E olha, aconteceu uma confusão na escola. Adolescentes vão parar na delegacia após derrubarem lixo e xingarem vice-diretora e até mesmo uma funcionária dos serviços gerais. Acompanhe. O fato foi registrado por volta das 11 horas da manhã da última terça-feira em uma escola estadual localizada no bairro Vila Dalva, em São Sebastião do Paraíso. Conforme informações levantadas pela nossa equipe, quem acionou a polícia militar foi a vice-diretora do turno matutino. Aos militares, ela relatou que as duas alunas, irmãs de 14 e 15 anos, teriam ficado revoltadas ao serem advertidas para voltarem à sala de aula. Em determinado momento, as duas alunas teriam proferido diversas palavras de baixo calão contra essa vice-diretora e também contra uma funcionária dos serviços gerais. Elas teriam retirado várias letras que estavam em murais do corredor e espalhado lixo que estava em uma lixeira após chutarem o objeto. Ainda conforme relato da vice-diretora aos policiais militares, após toda essa confusão, as duas alunas foram em direção a um banheiro da escola. Neste banheiro, elas teriam se cortado com o uso de gilete e esse gilete teria sido retirado de apontadores de lápis. Logo na sequência, o Conselho Tutelar foi chamado até a escola e acompanhou a ocorrência que foi direcionada para a Delegacia de Polícia Civil. Quem também acompanhou toda essa ocorrência foi a representante de um abrigo, no qual as duas jovens estão institucionalizadas.